Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo insano aqui pro canal, desse CV11 Vou mostrar uns ataques top aqui, ó, muito insano com DG elétrico Com duas variações diferentes aí, ó, muito show, cara Se você é amante de DG elétrico, você está no vídeo certo, cara Pode utilizar qualquer um desse ataque, que você vai se dar bem Esse ataque aqui foi muito show, cara, ó, com Zap e DG elétrico Feitiço de raio com os dragões elétricos, ó, muito top, cara Esse aqui eu achei bem massa Pode usar esse aqui que você vai imitar E esse outro aqui foi um, aquele ataque padrão, utilizando gelos Muito top, cara, vai te ajudar aí você imitar a partir de hoje com eles Se você gostar, não esquece de deixar seu like aí, seu like é super importante Se você for novo no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra você não perder os próximos vídeos, sempre eu estou trazendo uma estratégia nova aí, ó Que vai te ajudar demais Então vamos lá, eu vou mostrar certinho aqui como que é utilizado Como fazer as entradas aí, ó Pra você assistir aqui e sair imitando Ataque com DG elétrico Pra você ter sucesso, cara, e se dar bem aí, ó, e passar o carro Você tem que saber aonde você entrar DG elétrico Numa lateral muito larga, cara Dá merda Tem um risco enorme de dar merda Igual aqui, ó Essa lateral, ó Olha o tamanho, essa lateral é larga Essa aqui, ó Essa lateral é larga E nem sempre a melhor opção é de entrar onde você pega o centro de vila rápido Igual a galera gosta mais de entrar assim, ó Pra garantir o centro de vila, ó Entra numa lateral dessa pra pegar rápido E por isso que muitos fazem merda Quando você for utilizar, ó, observa bem a lateral Uma lateral estreita Não muito estreita e muito larga Igual aqui, ó, o coringa entrou nessa lateral, ó É uma lateral não muito larga E não muito estreita, ó E sempre tentando fugir do dispersor Porque o dispersor chateia demais Então uma lateral não muito larga e não muito estreita Dispersor sempre tenta fugir do dispersor Se você é a lateral que você Igual aqui, se o dispersor tá despontado pra cá Você pode ir congelando Igual que ele foi congelando aqui, ó E ter cuidado pra não utilizar carro Com dagem de dragão elétrico Os heróis Usar os heróis pra afunilar Pra não acionar o castelo Porque o pessoal costuma usar muito lava E se o lava sair Aí atrapalha Porque ele trava os DG elétricos Trava os heróis E tem risco de dar merda Eu, se fosse eu Eu teria usado o rei aqui, ó Nessa lateral E a rainha aqui, ó Pra ela pegar essa lateral aqui E entrava com o DG elétrico aqui, ó Só que aí ele deixou pra usar o rei e a rainha No final aqui do ataque, ó Só que aqui tava de boa Ele soltou um DG elétrico aqui, ó Ele soltou um DG elétrico aqui Outro aqui, ó Pra afunilar Entrou com o balãozão E entrou com o DG elétrico aqui, ó Porque aqui tá na afunilada, ó Essa lateral Os DG elétricos, ó O caminho deles, ó É vim pra cá, ó E não tem um risco de dar merda De tirar só uma estrela Porque se eles entrando aqui, ó Nesse corredor Ele pega o Sandvilla Aí o Walker foi congelando a águia E o dispersou E passou o carro Então observa bem aí Que você vai se dar bem Eu vou mostrar aqui Como foi executado É bem simples, cara Afunilou e jogou o bonde Pro centro Já era Cara, é muito fácil Mas tem que saber Escolher a lateral Um DG elétrico aqui, ó Soltou um balãozinho teste Caso não tenha bomba preta Ele poderia soltar Nessa mina de ouro aqui, ó Pra pegar essas condições aqui, ó Porque não pegou aqui Tá vendo? O DG elétrico foi pra lá, ó Ó, um balãozinho E um DG elétrico aqui Entrou com o balãozão Pra poder tancar essa antiaéreo E vai entrar com o bonde aqui no meio, ó Ó, a sorte dele Que essa aqui veio pra cá, ó Aí, ó Igual aqui, ó Vai jogar uma fúria aqui, ó Quando o bonde estiver aqui no meio Já mete uma fúria, ó E aquela fúria na entrada ali Eu achei muito antecipada Ó, chegando aqui no miolo, ó Pode utilizar o poder do gordião Pra trombar com o castelo, né Aí, ó Aqui eu teria usado a rainha aqui, ó Nessa lateral, ó Poderia ter usado a rainha aqui E o rei nessa aqui, ó Só que muitos deixam o rei pro final, né Ó, foi congelando aqui a águia, ó Ó, jogou outra fúria aqui, ó Porque tinha muita defesa Ó, e já era, ó Ó, o tanto DG elétrico vivo Ó, ele vai deixar pra utilizar os heróis aqui, ó Eu teria usado a rainha aqui Eu acho que seria melhor Usar da rainha numa lateral E o rei na outra Mas Se você tiver Meio com medo Pode segurar os heróis, cara Pra finalizar Igual ele fez aqui, ó Porque mesmo se os DG elétricos morressem aqui, ó O rei mais a rainha finalizavam Ainda tinha 3 DG elétricos vivos Ainda tinha o rei e a rainha com os poderes ainda, ó Já era, ó Ó o tanto DG, o PT de boa E passou o carro Então Não cai nessa não, cara Layout anti-PT Coleco, o CV tá ali, ó Fácil pra você pegar Nem sempre É a melhor opção Porque aí você vai querer entrar Pra pegar o CV rápido E vai acabar tirando duas estrelas Se você quiser PTzar, cara Observe o layout Talvez um layout Tá top Pra você entrar no rumo do CV Talvez tá uma lateral estreita Top O dispersor não vai atrapalhar E você entra no rumo do centro de vila Mas se tiver Dispersor Aí a lateral muito larga Entra no outro lado, cara Perde o medo de fazer merda E que você vai imitar Ó as tropas dessas aí, ó 4 balões 8 DG elétricos 3 fúria Pega uma fúria no castelo, né 5 gelo E pega Balões Fúria no balãozão E não usa carro não, cara Se você vai DG elétrico Usa o balãozão Ou o dirigível Se você entrar com o carro Vai acionar o castelo E se tiver lava E o lava sair Vai complicar a sua vida Cara, esse PT aqui Foi muito insano Eu nunca tinha visto A galera usando o zap Com DG elétrico Feitiço de raio Com DG elétrico, cara E passou o carro Com 9 feitiço de raio Foi muito insano, cara Eu achei muito da hora Esse ataque O... A moralzinha, cara Pega a antiaérea Com 3 raios E ele quase pegou a rainha, cara A rainha ficou só Com um pouquinho de vida Ó Gou aqui, ó Pega essa antiaérea Joga 3 raios Já pegando a antiaérea E o dispersou Usou 3 raios aqui, ó Pegou essa antiaérea E essa torrarqueira E usou aqui, ó Mais 3 raios E pegou essa torrarqueira Ó, já eliminou 3 antiaérea Quando você elimina a antiaérea Não entra aqui, não, cara Eu vejo muito Valza Dragão DG elétrico E ele destrói a defesa aérea aqui E entra no rumo que ele destruiu Então se você destruir essas daqui Você entra Na onde você pega a outra Que sobrou Não faz essas doenças, não Aí como ele pegou as antiaéreas ali, ó Ele soltou um DG elétrico aqui, ó Não tinha antiaérea aqui Pra repar o DG elétrico Pra ele afunilar aqui Outra aqui, ó O único erro que eu achei Que ele cometeu Que ele entrou com o rei E a rainha aqui, ó Como ele ia entrar Com o DG elétrico aqui, ó E entrou com o balãozão aqui, ó Pra pegar essas bestas E ele entrou com o rei E a rainha junto aqui, cara Eu não entendi Aí tirou o lava do castelo É o que eu falei, ó O lava saiu Sim, o ataque é tão forte Que não atrapalhou muito Mas tem né, áudio Que tem um hit da merda Igual que como ele ia entrar Com o DG elétrico aqui, ó Ele poderia ter usado O rei e a rainha aqui, ó Porque o DG elétrico Afunilou aqui, ó O rei mais a rainha Pegava até a águia, ó Porque o rei e a rainha Vinha aqui Já afunilava E já pegava o águia E aqui, ó Como ele pegou e desfessou Aqui ele já entrou Pelas costas do outro, ó Tá vendo? Sempre fugindo E passou o carro, cara Foi muito massa esse ataque Pode utilizar essa variação aqui Com os raios, cara Eu achei muito da hora Você vai curtir aí, ó E já aproveita E deixa o likezão aí Pra fortalecer Ó Vai soltar um balão teste Pra desarmar a bomba preta Caso tenha, né A primeira vai pegar a antiaérea Eu tava esquecendo aqui, ó Esperou a rainha, ó Que ele foi malandro, ó Quando a rainha chegou aqui no meizinho Ele já vai pegar, ó Jogou três raios, ó Três raios Pegou a antiaérea Desfessou e quase matou a rainha Jogou mais três aqui, ó E vai jogar mais três aqui, ó Ali já era, ó E olha Os raios quase matou a rainha Ó Balão teste E um de geelétrico em cada lateral, ó Afunilar Sempre afunila, cara Todo ataque que você for fazer afunila Ó o erro aqui, ó Rei e a rainha Já que ia entrar com o de geelétrico aqui, ó Usaria a rainha aqui, cara Mas o rei, ó Ó, entrou com o bonde aqui O balãozão aqui, ó Pra pegar as bestas Foi bem destacado também E ó, e o bonde aqui, ó O rei mais a rainha vai tirar o lava do castelo, ó Eu acho que aqui que ele moscou, ó Se ele entra com o rei mais a rainha aqui Eu acho que daria melhor Que a rainha pegava a águia Ó o lava saindo, ó Aqui, ó Aqui, ó Ele mitou também nesse gelo Foi congelando a águia E aqui ele vai utilizar o poder, ó Quando o lava explodiu Ele usou o poder do guardião Já blindando a rainha e o de geelétrico, ó Ó, aqui, ó Quase que não pega o... Essa águia, ó Se entra com o rei mais a rainha, ó Tinha pegado mais de boa Mas deu o PT tranquilo, cara, ó Ó, agora aqui o balãozão O balãozão tem muita vida, né, cara? O balãozão full, ó Ó, vai pegar essa TI E era o risco de ripar o ataque também A rainha tinha o poder, ó Ó o balãozão Tanto que o bicho mita Pegou a TI e já era, ó Porque pegando aqui, ó Já só tem essa Tesla A rainha com o poder ainda Vai passar o carro Cara, esse ataque foi muito massa Muito bem bolada essa estratégia Com os feitiços de raio, cara Ó, pode utilizar aí, ó Pode pegar as três anti-aéreas, né Já pegando algumas defesas Que tá a próxima dela E entra na outra lateral Pra pegar a outra mais rápido possível E já era, ó Olha aí Ainda tinha o poder da rainha O balão vivo, o guardião Os balões do balãozão Praticamente todos vivos Ó, um degeleto vivo ainda E o guardião Você tá doido? Cara, muito insano esse ataque Zap e degeleto, cara Pode usar E esse aqui eu achei muito massa Cara, olha aí E esse lealtinho é chato É danado pro cara fazer uma estrela Ó, as tropas daí, ó Quatro balões Oito degeleto É nove feitiços de raio, né E uma fúria E pegou dois gelos no castelo Com sete balões full E pode usar que você vai imitar Esse aqui é da hora, viu Não esquece de deixar seu likezão aí Seu like ajuda demais Inscreva-se no canal E você não for inscrito Ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilha com seus colegas noob E falou Tamo junto É nóis O que é isso? E aí O que é isso?